Quando tu não estás Preciso de te ver Sem ti não sei viver Mas quando tu vens Só te quero tocar Os teus lábios beijar Quando vais embora Não sei o que fazer A ti me vou render Mas quando chega a hora De poder te encontrar Vou logo te abraçar Vem dar-me a mão Isto é paixão Vem me beijar E ouvir o mar Só penso em ti Fico louco para te beijar Só penso em ti Eu não penso se tu não estás Só penso em ti Fico louco para te beijar Só penso em ti Eu não penso se tu não estás Quando tu não estás Preciso de encontrar Eu te amo demais Mas quando tu vens Só te quero tocar Os teus lábios beijar Quando vais embora Quando vais embora Não sei o que fazer A ti me vou render Mas quando chega a hora De poder te encontrar Vou logo te abraçar Vem dar-me a mão Isto é paixão Vem me beijar E ouvir o mar Só penso em ti Fico louco para te beijar Só penso em ti Eu não penso se tu não estás Só penso em ti Fico louco para te beijar Só penso em ti Fico louco para te beijar Só penso em ti Fico louco para te beijar Só penso em ti É louco se tu não estás Só penso em ti Fico louco para te beijar Só penso em ti É louco se tu não estás